Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Na partida que encerrou o sábado, 29, de séria no futebol brasileiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentaram na Arena Independência, em Belo Horizonte. Dentro de campo, o Furacão mais uma vez ficou devendo e perdeu por 2 a 1, graças aos dois gols marcados pelo atacante Hulk. No fim do jogo, Vitor Roque ainda conseguiu descontar e manteve a ótima média diante do Galo. Dito isso, a derrota foi a segunda do rubro-negro no Brasileirão, que segue somente com os três pontos conquistados diante do Goiás, na abertura. Depois de perder para o Flu, o Furacão dessa vez caiu para outro candidato ao título, o que vem aumentando a pressão sob Paulo Turra. Contudo, apesar do resultado não ter sido bom, outro fato que ocorreu na partida deixou as duas torcidas preocupadas. Isto é, aos 9 minutos do segundo tempo, Vitor Bueno fez um lançamento para a área e viu o goleiro Everson e o lateral-direito Madson se chocarem com força. No primeiro momento, ambos caíram no chão e o atendimento médico entrou no gramado. Na sequência, os dois levantaram e seguiram jogando. Contudo, aos 24 minutos, Madson não aguentou e precisou ser substituído. Posto isso, ele foi levado a um hospital de Belo Horizonte, onde realizou exames e teve detectada uma pequena fratura na face, na região entre o olho e o nariz, de acordo com informações oficiais do Atlético. Com isso, a tendência é que ele passe a semana em observação, realizando um trabalho individualizado. Desse modo, o atleta vira baixa para o jogo contra o Libertad, par, na quinta-feira, 4, pela Comebol Libertadores. Me fala nos comentários o que você quer ver no canal e inscreva-se para não perder nada.